Já estamos de volta nesta edição do TV Mar News, lembrando que nós vamos ter a nossa reprise ainda nesta segunda-feira e você vai poder acompanhar a nossa programação também através do canal no YouTube da TV Mar, canal 525 e pelo portal Gazeta Web, tá certo? Olha só, o jornalista Arnaldo Ferreira, ele traz em sua análise nesta segunda-feira a opinião a respeito do fechamento de agências do Banco do Brasil, que tem causado prejuízos aos municípios de Alagoas. Mas a grande pergunta, como reverter esta situação? O fechamento das 361 agências, postos e escritórios do Banco do Brasil em todo o país começa a causar um drama social. Há algumas cidades, 11 delas aqui de Alagoas, a população precisa fazer longas viagens para receber salários, aposentadorias, benefícios ou realizar outras operações financeiras com o Banco do Brasil. Os prefeitos reclamam da evasão de divisa num momento dramático de recessão provocada pela pandemia do coronavírus. O presidente do Sindicato dos Bancários, o senhor Márcio dos Anjos, diz que nenhum bancário foi prejudicado com o fechamento dos postos porque eles foram transferidos para outras cidades no país. O presidente da Associação dos Municípios de Alagoas e prefeito de Cacimbinha, Hugo Vanderlei, está pedindo apoio do Congresso Nacional para reverter esta situação. A pressão dele foi tanta que hoje está em Alagoas visitando os municípios mais prejudicados o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o deputado federal e o do Rocha. Ele, depois de visitar as regiões e ouvir a população, fará uma audiência pública no município de Dois Riachos, no Alto Sertão de Alagoas, e espera contar com a presença da Federação do Comércio, dos lojistas, de outros setores produtivos, prefeitos, para discutir a questão e tentar reverter este fechamento de agências e postos de atendimento que causa um enorme prejuízo ao Nordeste e, particularmente, em Alagoas. Pois é, Arnaldo Ferreira. Como reverter, de fato, esta situação diante dessa escassez de agências bancárias ou fechamento delas em alguns municípios para continuar prestando serviços para a sociedade? É uma grande dúvida e um grande problema. Ou recorrer aos recursos tecnológicos ou terá que se deslocar para cidades que ainda mantêm suas agências abertas. Essa é uma grande questão e que nós vamos nos deparar ainda com muitos problemas e problemas maiores daqui para frente. Olha, nós vamos agora, na sequência aqui do TV Mar News, falar sobre uma plataforma, e essa matéria é muito interessante, que mostra o serviço que está sendo oferecido para ajudar empreendedores a escolher o melhor bairro para abrir um novo negócio. A Radar Sebrae, de oportunidades, é opção de consulta para quem pensa em abrir uma empresa durante esta pandemia. Acompanhe a reportagem. Uma forma importante de surgir uma grande ferramenta para você, empreendedor, para você que está também querendo iniciar um empreendimento e tem que ter aquela análise mercadológica. Essa plataforma que o Sebrae entrega para você é de suma importância para que você tenha sucesso no seu empreendimento. E para falar melhor sobre essa grande ferramenta que o Sebrae coloca, a sua discussão está aqui do meu lado, a analista de relacionamento empresarial Sebrae, a Arianna Gonçalves. Arianna, que maravilha mais essa grande informação, essa notícia para o empreendedor, não é? Muito bom, fico muito feliz em estar aqui falando com os nossos empresários e empreendedores alagoanos. Essa plataforma que o Sebrae vem entregando para o nosso empresário, para o nosso empreendedor, é o Radar de Oportunidades. É uma plataforma gratuita em que ele pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador e vai ter informações para poder fazer um bom planejamento na abertura do seu negócio. Planejamento, análise mercadológica para o empreendimento em Maceió, qual o bairro mais viável, no interior, qual a cidade e o potencial de cada uma dessas localidades para que haja sucesso nesse empreendimento. Exatamente. Estamos em um momento em que a abertura de um novo negócio tem que ser muito bem pensada. É um momento de economia muito delicado, em que muitos empreendedores perderam seus empregos formais, estão abrindo o próprio negócio como microempreendedor individual e nada melhor do que se subsidiar de informações. Então, essa plataforma faz isso, traz informações do mercado, de geolocalização, de bairros. Ao todo, são seis municípios que ela cobre, Maceió, Arapiraca, Delmiro, Penedo, Rio Largo e Marechal Deodoro. E esses municípios ainda se dividem em bairros. Então, aquele negócio, aquele empreendedor está pensando em montar um negócio, são mais de 80 negócios que a gente tem cadastrado e a plataforma sinaliza os bairros que esse negócio pode ser montado de acordo com o perfil do público. Perguntar quais as motivações que levaram à criação desse radar, desse portal aí, é de suma importância, porque, afinal de contas, a empresa nasce, cresce e, se não cuidar, ela morre, muitas vezes morre com pouco tempo, dois anos, esteja aberta, funcionando, não é? É muito importante que esses empreendedores tenham em mãos as informações. Essa ferramenta é só mais uma forma dele buscar informações de mercado. Ela traz inteligência de mercado e ele vai juntar a isso as nossas outros serviços, as consultorias que o Sebrae possui, consultorias gratuitas de hora marcada, que podem ser tanto remotamente quanto presencial no Sebrae, todas agendadas. Então, a gente tem a preocupação de que isso aconteça de forma agendada. E aí, é mais uma informação, mais uma forma que esse empreendedor pode buscar informações para abrir sua empresa. Apontar estratégicas, enfim, tudo isso que o empreendedorismo pretende. E o melhor é que todos os dados são de acesso gratuito e de fácil exportação. O que isso significa para o empreendedor? Isso significa que todo empreendedor pode acessá-la. Ela está disponível no celular ou no computador. E acessando, você faz um breve cadastro e exporta, traz para você lá, a plataforma traz para você relatórios. Digamos que algum empresário tenha a necessidade, tenha o desejo de abrir um salão de beleza. Só que ele tem um ponto comercial no bairro dele e ele não sabe se o salão de beleza é o melhor negócio. Então, ele bota esse ponto comercial, procura na plataforma quais negócios dariam mais prosperidade de acordo com o histórico daquele bairro. Ou, o contrário, ele sabe que quer abrir um salão de beleza e não sabe aonde. Então, ele vai buscar dentro da plataforma quais os bairros que ele teria mais sucesso se ele abrisse um salão de beleza para aquele público. Então, ela faz um cruzamento de informações que traz para esse empresário mais segurança na hora de abrir o negócio. Arianna, agora é a hora de dizer a cada um deles quais os canais, a maior facilidade de ter todas essas informações. Está de braços dados aí com você e com o Sebrae Alagoas. Empresário, empreendedor, não deixe de acessar. É uma plataforma gratuita, ela traz informações de inteligência de mercado para ajudar na sua tomada de decisão. Então, acesse o site radarsebrae.com.br, radarsebrae.com.br e acesse a plataforma gratuitamente. Ainda tem o nosso 0800, 0800-570-0800. Ele é 24 horas, a todo momento a gente está disponível para lhe atender. Também é o WhatsApp, só basta você colocar na sua agenda e falar conosco pelo WhatsApp. Então, 0800-570-0800. Nesse número, você pode receber aí o link do nosso radar Sebrae, como também pode agendar consultorias gratuitas na nossa sede ou remotamente online. Pela importância dessa informação que a TV Mar passa para você, esse grande serviço para você, empreendedor, que está aí precisando, está colocando fé no seu empreendimento. Mas, acima de tudo, a gente anunciar para você, esse portal é o Sebrae de braços abertos para lhe dar toda a alavanca para você se suceder muito bem no seu empreendimento. Não perca tempo. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnão de Mello, o canal 525, o NET. Claro. Olha aí, formalizar o seu negócio não significa somente você ter despesas, não. Existem várias vantagens. Uma delas, eu posso citar exatamente isso, é a possibilidade de você ter, com a sua empresa aberta, uma capacidade de ter planos de saúde de forma empresarial, na modalidade empresarial, o que dá alguns benefícios também. Você pode ser inserido nesse plano de saúde e, naturalmente, você pode colocar outras pessoas de sua família também por um valor bem mais acessível em relação aos valores praticados por pessoa física. Então, acaba sendo também uma grande alternativa, além de outros benefícios. Eu estou citando apenas um, porque nós, inclusive, tivemos conhecimento dessa condição que hoje acaba sendo colocada como prioridade. Vivemos em um país que ainda tem muitas dificuldades nos serviços de saúde e, naturalmente, esse acaba sendo um dos atrativos também para você formalizar a sua empresa. Olha, período de chuva tem sido também um dos mais preocupantes para centenas de pessoas, porque acontece nesse período um volume maior de chuva e que, naturalmente, para quem não se prepara, existem as chamadas infiltrações, que é um desconforto, uma dor de cabeça para muitos donos de casa e para donas de casa também. Acompanhe agora as dicas e como você deve seguir cada passo para tentar resolver e não ter dor de cabeça com este problema. E o inverno está chegando, mas muitas chuvas já aconteceram em março, abril, enfim. Nós estamos com problemas em apartamentos, em residências, em casas, enfim. É um dos grandes problemas para quem tem infiltrações devido às chuvas torrenciais que sempre caem nessa época do ano, principalmente. Nós vamos falar com um especialista, que é o engenheiro Jemerson Alves. Ele fala conosco como é que se pode remediar as infiltrações em casa e no apartamento, amigo. Bom dia, bom dia a todos que estão em casa. As infiltrações é algo que vem tirando o sossego do alagoano e de todos os brasileiros, né? Então, a infiltração tem que ser corrigida o mais rápido possível para que não haja danos maiores posteriormente. Você como técnico no assunto, como engenheiro, o que é que mais acarreta esse tipo de vazamento e de infiltração que traz tanto transtorno para a dona de casa, enfim, para toda a família? Então, o principal motivo da infiltração hoje vem da base, né? Se a base não for bem permeabilizada, futuramente é um risco muito alto de ter infiltrações. Então, tem que ser corrigido logo na base, logo na sapata da sua residência. A gente fala da base, mas também as infiltrações acontecem, apartamento, prédios residenciais, também locais de trabalho, empreendimentos, enfim, todas essas estruturas também podem vir, e principalmente de cima. Pode, pode sim. As infiltrações podem vir através de algum vazamento em algum prédio, ou às vezes o prédio, quando ele não é revestido, o reboco tem uma certa dilatação, onde chuva pode bater ou qualquer empreendimento do setor comercial e haver infiltrações dentro do empreendimento, através das chuvas, né? Das paredes que estão rebocadas, que pegam naquele reboco. A ciência tem sido, nos últimos tempos, muito bem apontada como a resolução de graves problemas, inclusive da pandemia. Eu falo de ciência, falo de tecnologia e da engenharia, e eu sempre digo o seguinte, a engenharia tem resposta também para tudo. E os remédios, mantas, o que mais se pode aplicar? Todo hoje, com o avanço da tecnologia, né, que a gente vem apontando, então existe vários hipermeabilizantes hoje no mercado, fáceis de ser achados, em qualquer depósito de construção, lojas de materiais de construção grande. Então, são produtos que são fáceis de ser aplicados, né, e que vêm com um aditivo maior, com uma proporção maior de resolver o problema. Com relação ao custo-benefício, dependendo dessas infiltrações, quais as principais recomendações que você pode fazer? Principalmente, ter um técnico abalizado, competente, para definitivamente resolver o problema, que muitas vezes muita gente pensa que é insolúvel. Isso. O primeiro passo é você procurar um profissional da área, né, para tentar resolver o problema, porque, às vezes, tem muita gente que chama o vizinho, chama o pedreiro, então acha que ele pode resolver e, na verdade, ele está só maquiando aquele processo ali de infiltração e, posteriormente, lá no ano que vem, ou até em seis meses, no próximo inverno, o problema pode vir a aparecer. Então, o correto é a gente procurar ajuda de um profissional da área para realmente resolver aquele problema de uma vez só, para não causar grandes prejuízos, né, tanto de saúde, que pode ocorrer por conta da umidade, né, quanto financeiros, de imóveis e outras coisas que podem ser estragadas dentro do ambiente. Muito obrigado por essa consultoria rápida aqui para os telespectadores da TV Mar. É importante. O inverno está chegando. Se já há algum indicativo aí de vazamento, de infiltração por baixo ou mesmo por cima, é bom não apenas chamar o sírico, não. Chama um técnico abalizado também, que com certeza terá o resultado positivo, prestativo, para você sair e a senhora, principalmente, que é quem mais sofre dentro de casa com essas infiltrações. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Ardão de Mello, Canal 525, NET. Claro. E tudo, muitas vezes, está associado, Fernando Palmeira, à compra do material adequado, tá? Inclusive, existem situações que já estão disponíveis no mercado que têm um pouco mais de durabilidade, há uma carga muito forte de chuva, né? Então, é preciso pesquisar, conhecer o mercado e, muitas vezes, fazer um investimento um pouquinho maior para ter segurança em momentos como esse. Estamos aí vivendo uma incerteza. Você só vai descobrir quando tem uma pingueira na sua casa, um vazamento na sua casa, depois que a coisa ocorre, né? É claro que existem situações que os indícios mostram. Parede úmida, aquela mancha de mofo, muitas vezes. Mas a escolha de um aparelho ou de um equipamento adequado, até mesmo de um material adequado para a hora de fazer a sua reforma, a sua construção, acaba sendo também determinante para uma durabilidade e também uma diminuição em sua dor de cabeça nesse período. Tá certo? Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, a Fernanda Palmeira vai falar diretamente do dia do comerciário, né? As lojas do centro fechadas nesta segunda-feira, antecipação do dia do comerciário. Logo depois do intervalo, continue conosco. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho